Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem fala com vocês aqui é o Brenovski E hoje, guys, decidi trazer pra vocês uma gameplay aqui na Ridgeview Court, tá? A casinha que eu mais gosto, com multiplicador vezes 7.45 Eu vou deixar no final pra vocês como é que eu fiz essa personalizada Então, sem mais enrolação, peço humildemente, deixa o like, comentário, se inscreve se ainda não é inscrito, inscrita Me ajude a bater a meta de 20 mil inscritos e bora dar a caçada, rapaziada Lembrando, essa personalizada aqui eu consigo ver minha sanidade Porém, eu não consigo correr e nós temos uma evidência Eu fiz algumas outras alterações também e vou mostrar pra vocês no final da partida Então, vamos lá Caso 2.126, Bradley Homings, um membro deve escapar, purifica em torno do fantasma, impeça com cruces Ai galera, olha que bonitão, maioria dos itens tier 2, tem alguns tier 3 aqui também Coloquei bastante item pra ficar bonito aqui na exposição e bora lá Kit Brenovski em mãos, lanterna de cabeçola, foto pra farmar e bora dá-lhe, bora dá-lhe caçada Que é o que nós gostamos, não é mesmo? Bradley Homings, I'm coming for you Está chovendo forte, então a vela se apaga aqui fora Ela só não vai se apagar quando tiver chuva leve, né? No caso, chuva forte sempre vai apagar Então, cuidado quando estiver chovendo forte em mapas abertos como acampamento Bora lá Alô? Tem fantasma aqui, se não tiver eu vou embora, nos deu sinal Bradley Homings, bem que ele podia estar bem no começo aqui Pá, tabuleiro Watson, eu gosto, tem só falta entregar o osso aqui também Só falta tu entregar o teu ossinho aqui pra nós, não é mesmo? Eu não consigo correr galera, tô apertando shift aqui Esqueci que eu não consigo correr Por que, Breno? Se você tirou a corrida, você é maluco Simplesmente porque o multiplicador aumenta a paca waka Ele tava 5.95 e foi pra 7.45, alguma coisa assim, se não me engano Então, pô, faz uma baita de uma diferença no final No ganho de EXP e no ganho de dinheiro, não é mesmo? É mesmo, nos deu um sinal, apague a vela Bradley Homings, nos deu um sinal, apague a vela Bradley Homings, sempre que você entrar no quarto, acenda a luz Galera, que ela ajuda Vagabuindo, vagabuindo Você está aqui, é? Galera, não quer dizer necessariamente que ela tá aqui, tá? Às vezes esse sopro veio de outro lugar Apesar de ter aparecido aqui Às vezes esse sopro veio de outro lugar, entendeu? Era bom eu ter MF Apague a vela Por desencaro de consciência, eu vou ficar aqui um pouquinho Esperar ela apagar a vela Já sabemos que não é Oni, tá? O Oni, ele não faz esse sopro fantasma Essa airball, essa bola house Apague a vela, nos deu um sinal Quer ver, ó Às vezes ele tava na cozinha Apague a vela Nos deu um sinal Apague a vela, nos deu um sinal Apague a vela Bradley Homings, nos deu um sinal Bradley Homings, nos deu um sinal Apague a vela Bom, ainda não tá soprando aqui, né? Será que veio daqui mesmo, galera? Eu saberia que ele tá aqui Se ele apagasse minha vela agora Eu vou lá pra sala Não tá soprando aqui, ó Eu acho que já teria que estar soprando Apague a vela Bradley Homings, apague a vela Aí, sopro cozinha, tá vendo? Falei pra vocês? Falei pra vocês, guys Veio de lá, aparentemente Porém, ele tá na cozinha, viu? Tá vendo como é que é as coisas? Apague a vela Bradley Homings Ele apagando essa vela Vai ser a primeira Na terceira A gente fica esperto com o Omrio Apague a vela Bradley Homings Eu gosto de fazer isso, galera Encontrar a sala do fantasma Pedir pra ele apagar a vela E já garantir uma foto, entendeu? Apague a vela Bradley Homings Só que ele aí teria que me ajudar, né? Aí, ajudou Beleza Adestrado Godfantasma Adestrado, guys Eu ainda tenho que procurar o osso depois Não tem problema Vamos ver nossa sanidade também Como é que tá Deve tá 80% Por causa desse sopro, né? Mesmo 85% Por aí 87% 88% Ok, ok, ok De boaça De boaça Bom, vamos levar Evidência logo, guys Que é a Play Ele não mexeu em porta Não deu totoque em vidro Então não tem por que eu levar A digital agora E é bom sempre levar a digital com sal também Caso você esteja sozinho Porque você consegue pegar As pegadas ultravioleta do fantasma Nos dê um sinal Apareça Mostre-se Já pega a câmera de foto na mão Caso ele apareça Nos dê um sinal Bradley Homings Você está aqui Você é velho Bradley Homings Nos dê um sinal Você está aqui Alô Você está aqui Bom Não parece Spirit Box Não é mesmo Já temos o que? Três velas aqui Três fotos Quer dizer Na próxima vela Ele pode caçar Se for um Oreo Galera Então vamos tomar cuidado Qual que é a Play agora? Levar um Cruces, né? Levar um Cruces Um sal E uma digital Vocês vão ver o porquê Cruces para impedir Se for um Oreo E sal E digital Para a gente pegar Outra Violeta Se tiver Já que ele não abriu porta Ele não deu Totok Então já vamos levar Esse kit E caso ele não pise no sal Evidentemente é um Wraith Que é o único fantasma Que tem Repulsa por sal Ele não pisa no sal Olha Ele deu um sinal aqui Não sei o que foi Ah, foi Totok, ó Ah, ele deu um Totok, ó Ele deu um Totok, ó Não dropou digital, hein? Ok, ok Calma, calma Calma, Bradley Ó, galera Não parece ultravioleta, tá? Não deixou Totok Não deixou digital na janela Não deixou aqui também Ok Acender essa vela aqui, ó Opa Calmou, calmou, calmou Bradley Calmou que eu sou só um Três fotos aqui Deixa isso aqui Aqui Pega isso aqui Pega isso aqui Porta Ok Vai dar tempo de eu tirar foto Tirei foto Não tem digital mesmo, galera Não tem digital mesmo Aparentemente também Não tá dando MF5 Apague a vela Negativa também não tá dando Ó, terceira vela Guys, caçou agora é honra, hein? Ahem 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 Não Qual é a chance disso acontecer, galera? Não Se apagar Ele caçou Tava com a lanterna de cabeça acesa, mano Entreguei a paçoca, guys Eu morri Ahem Não, 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 não Não acredito, galera Mano Que saco, velho Era pra o crucifixo ter protegido Ele nasceu na sala, mano Ah Guys Não acredito Bora pra próxima Vai ficar por meme mesmo Não tem jeito Bora pra próxima Caraca, galera Eu fui muito juvenil Aquele onro, mano Eu cantei a bola E o bichão ainda me pegou Ele nasceu ali Onde ele tava passando, né, galera? Esse é o perigo do onro Aparentemente ele nasceu Onde ele estava passeando Ele tava passeando na sala Por isso que o Cruces não protegeu Nossa E morri de bobeira Porque a lanterna tava acesa Essa lanterna é tão fraquinha Que eu vacilei Mas não tem jeito É isso mesmo Vamos que vamos Vela Isqueiro Lanterna de cabeça Dessa vez eu não vou pangar com ela Panguar com ela acesa Não é mesmo Está chovendo leve Como vocês podem ver A vela vai poder se acender Eu que apaguei mesmo Pra não ficar consumindo ela Justin Sherman Ok Justin Sherman Purifica, obtenha E impeça Alright Let's go, guys Nos deu um sinal Espero que ele esteja por aqui já Espero que a gente dê a sorte De encontrar ele bem na cara Do gol de novo Opa Encontramos o osso É um bom sinal, hein Opa Bonecola aqui também Dá, 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 dá Só falta você estar aqui Meu mano Só falta você Hum Disjuntor não tá aqui Nossa Bem que podia, hein Bem que podia Tá o disjuntor aqui Aí essa é uma baita De um jeito Opa Eu ouvi alguma coisa Eu acho que foi lá em cima, galera Eu ouvi alguma coisa Eu acho que foi lá em cima Nossa, Breno Como você escuta É porque meu 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 headset é altíssimo, guys Essa marca aqui Unicuma É altíssimo Nos deu um sinal Apague a vela Ok Esse barulho que eu escutei aí É normal do porão Nos deu um sinal Justin Sherman Apague a vela Nos deu um sinal Pô, eu tô ouvindo lá em cima Ou eu tô ouvindo por aqui, galera Não tenho certeza Na teoria tem que ter alguma coisa Fora do lugar aqui, hein Se não tiver aqui na garagem Nada fora do lugar Então foi lá em cima Que eu escutei É Foi lá em cima Que eu escutei Só espero que não seja corredor, tá Lembrando Eu não consigo correr Então apertei shift aqui Não adiantou nada Hum Só espero que não seja Um cracudinho também, tá Porque senão ele caça aqui Ah, ele tá corredor, galera Não 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 faça isso comigo Vagabó indo Ó, primeira vela Vamos ficar esperto dessa vez, hein Droga, guys Tá no corredor É um dos piores lugares Se vai ficar também Principalmente se for um cracudinho Que vai nascer Tá onde ele quiser Não é mesmo Bom, o certo seria, galera Pra tentar evitar O pior Seria levar o crucifixo já, tá Porque vai que é um cracudo mesmo Pô, eu já previ um ônibus Vai que eu tô prevendo um cracudo agora, né Hum Tá, eu vou levar de uma vez, galera Vou levar de uma vez Já vou levar a spirit box Um também, vai Pra não correr o risco De entregar a paçoca Mais uma vez Não é mesmo Devagar e sempre Não tem jeito Coloca dois cruces lá Capaz ainda De eu colocar os dois cruces lá E se for cracudo Ele nascer de um cantinho Que não tá protegendo Aí já era Tira essa luz acesa aqui Eu só desencargo Caso eu tenha que correr Sem lanterna Correr, no caso, andar, né Correr, no caso, andar Galera, aqui geralmente Eu coloco nessa posição aqui, ó Aqui Né, é o crucifixo 2, né E um aqui Protegendo essa região Na maioria das vezes Ele nasce por aqui Se ele nascer lá Pô, dá mais tempo de correr também Soprou aqui Tá confirmado que ele tá aqui Você está aqui Você é velho Onde você está Você está aqui Você é velho Ah, já sabemos que não é mer Não é mesmo Pô, mano Quase morri do coração, véi Quase morri Do meu coração, mano Eu quase morri do coração Pensei que o cracudo tava Começando a caçar, véi Ai, meu Deus do céu Por quê? Por que fazes isso comigo, jogo Nossa senhora, galera Quase fui de F Meu coração, mano Nossa, ainda bem que eu não tenho Tirar uma foto dele Caraca, já sabemos que não é mer Porque ele acendeu a luz A mer não acende a luz Apesar de eu ter Quebrado a luz logo em seguida Ah, não sou mer Não? Então toma Plau Só que me faltava, tá Só que me faltava Mas na teoria Não é mer, tá, galera Eu podia ter tirado foto dele Porém, eu achei que era caçado Então eu já saí correndo Pra tentar chegar lá embaixo O mais rápido possível E me esconder Porém Eu ia morrer de qualquer jeito Mas é, não faz sentido, né Tinha um cruzes Protegendo bem a região Onde ela deu a aparição ali Então Eu acho que eu estaria protegido Não tem high spot aqui Tem que ter um high spot aqui Bem do lado, galera Se tivesse era melhor Ó, eu não vou acender essa vela, tá Eu não vou acender essa vela ainda Não tem digital por enquanto Aparentemente, tá Vamos deixar tudo aqui vazar Lembrando, ele quebrou a luz Então a nossa sanidade vai drenar mais rápido Eu vou acender o máximo de luz que eu puder aqui Pra evitar Que eu fique perdendo muita sanidade no caminho Ahn Deixa eu pensar, galera Aqui vai ser tryhard, hein, mano Hum, confeta Sabe o que eu posso fazer? Eu já tenho foto de Eu não tenho foto do item, né Mas ó Uma, duas, três Eu posso literalmente levar Dois sais e estoura o álbum Aí eu paro de me preocupar com isso Então eu vou levar dois sais e minerais, ó A sanidade tá relativamente boa Em peça, purifique E já vou levar uma câmera de vídeo Pra ver se tem orb A luz tá apagada mesmo Depois eu volto Pego livro, dote E... Incenso pra deixar lá, né Um incenso é o suficiente Pra eu botar ele pra cheirar E correr pra geladeira Ou pro piano, tá, galera Recomendo um dos dois Geladeira ou piano Que estiver mais próximo de você Aqui a gente já consegue ver orb Se tiver orb, beleza A gente vai ter que testar mímico Vamos ver se a gente dá essa sorte aqui Opa, demos essa sorte Demos essa sorte Gameplay de qualidade pra vocês Daquele jeitão Calma Calma que eu tô cego dos olhos Deu orb, a gente tem que ver se tem digital Pra ver se é mímico, tá A gente vai ter que testar mímico Inclusive com temperatura digital E spirit box Vamos dar uma olhada na temperatura Se tiver baixa é mímico Não tá baixa Quatro Cinco Beleza, estouramos sal Alright Temperatura não baixou Você está aqui Você é velho Onde você está Você está aqui Você é velho Onde você está Galera, não parece mímico Deu orb fantasma Não deu digital Não deu negativa E não deu spirit box Não parece mímico Porém A spirit box tem demorado Pra dar sinal Essa tier 3 aí Então Eu vou testar ela de novo Mais pra frente Primeiro vamos fazer As paradas que nós temos que fazer Eu não encontrei o item ainda Banshee, yurei, ranto Se For orb mesmo Não for mímico Não é o baque Porque o baque dá Digital por obrigação Nós estamos com uma evidência Não é ranto Porque ele dá Negativa por obrigação Yurei, a gente vai ter que escutar As portas Yokai Vamos ter que prestar atenção Na surdez dele Bom De qualquer jeito Quando eu for fazer caçar Galera Eu tenho que Levar uns eletrônicos Pra testar Raiju, né Pra testar a velocidade dele Eu vou tomar um remédio aqui Que possivelmente O item que a gente tem Vai Ah, é a boneca, né Não encontrei o item Eita Tá, é a boneca Eu vou tomar só esse remédio Querendo ou não A gente vai ficar no escuro Vai perder muita sanidade Rápido lá Pra fazer a missão de 25 Purifica A gente já vai levar Eu posso levar A sensor de movimento Pra testar a Banshee A sensor de movimento Incenso Hum Já estouramos o zambu Purifica A gente purifica na caçada Em peça Tá lá Eu espero que a gente consiga impedir também E acho que eu vou levar Mais um incenso, tá Já vou deixar dois lá Vou deixar um embaixo E um em cima Porque Caso ela consiga caçar Lembrando que ainda pode ser Um húrio, galera Pode ser mais um húrio, mano Pode ser mais um húrio Será que vai ser aquela Baita da coincidência Deixa eu ver Ele apagou quantas velas Ó Uma vela Duas velas A terceira ele pode caçar Só que dessa vez O Brenósik vai estar esperto Dessa vez O Brenósik vai estar esperto Antes de mais nada Eu acho que eu vou testar Húrio, tá Antes de mais nada Eu vou testar húrio Hum Me desejem sorte Se for aqui Botei pra cheirar e corre, tá Botei pra cheirar e corre, guys Se ele conseguir nascer Em algum canto Aqui ele não pode nascer Tem cruzes, né Protegendo Apagou essa vela Caçou Acabou, guys É outro húrio Por Baita de uma coincidência Aí a gente se vinga, né Seria maneiro Seria cômico Maneiro E Demais Apague a vela Ele tá aqui Ainda tá soprando Apague a vela Nossa Eu espero que seja onde eu tá Nossa Tacaram fogos do nada aqui Vocês escutaram? Acho que não Apague a vela Ó Eu tenho incenso aqui Tem incenso lá embaixo Dá tempo pra correr Caso ele nasça em algum cantinho Dessa vez eu tô protegido Apague a vela No momento que ele apagar Eu já vou me posicionar aqui pra correr, guys Eu tenho que purificar de qualquer jeito Se ele conseguir caçar Eu boto ele pra cheirar Apague a vela Você está aqui Você é velho Ah, ele saiu, guys Ele saiu, ele saiu Fui eu que apaguei essa vela, tá Fui eu que apaguei essa vela Porque ele saiu Não sei um sinal Ele saiu Aumentou A temperatura tava zero Foi pra cinco Ele saiu pra alguma sala adjacente aqui Bom, então já sabemos que não é Banshee, né Se ele saiu pra alguma sala adjacente Nós sabemos que não é Banshee, tá Porque senão ela teria passado nesse movimento Ela estaria me seguindo, sacou Vamos torcer Ó, ó Opa, aumentou aqui Tá Tá, aumentou Será que ele saiu mesmo? Às vezes foi só um bug da temperatura ter aumentado Vamos dar uma olhada Você está aqui Usando um sinal Não, a temperatura tá razoavelmente alta Ó, ó, ó Parece que ele tá aqui, ó Oxi, não tá, mano Não tá A temperatura tá aumentando pra cauca Ou banheiro, né Ele passeou pra cá Faz sentido, se for Guys Pior que não, tá Pior que não Ele manteve no corredor Ele se manteve Ou ele desceu Ah Se ele desceu é sacanagem, mané A temperatura tá caindo Porém, ela não tá caindo rápido Tão rápido quanto eu esperaria Deixa eu ver Se parar em 5 Parar em 6 Ele realmente não está mais aqui Usei um sinal Ó, tá vendo? Parou em 7 Ele saiu, galera Ele saiu Eu só espero que ele não tenha descido Hum, eu acho que ele desceu Piscou a luz aqui embaixo, ó Hum É, dito e feito Desceu e soprou aqui, galera Tá Hã? Porta que foi essa? Foi aqui não, né Não, foi lá embaixo, tá Ele tá lá embaixo confirmado Vamos descer com cruces Cadê o cruces? Vamos descer com cruces, galera Vamos se proteger Oh my god Ele tá dificultando a minha vida Ele desceu Fantasma nômade safado Nômade safado, guys Eu ainda vou ter que testar Mímico também de novo Às vezes quando eu tava testando Ele já desceu Hum Eu vou comer incenso Eu não sou maluco Vai que é um raiju Até a raiju Nossa, ele tocou piano, mano Ele não mudou de novo não, né Por favor Não seja fantasma nômade, cara Tudo menos isso, meu mano Pô, temperatura não chegou a zero, galera Ele tô copiando aqui Steve Wonder Ai, não, não, não Eu não sei onde ele tá Não faço ideia, tá Começou essa palhaçada Sabe o que é o pior? Ele pode acabar subindo de novo Não sei o sinal Ele pode acabar subindo de novo Olha lá Olha a temperatura aqui Ei, lá, ia, hein Agabuando desligou o disjuntor Vagabuando desligou o disjuntor E eu nem lembro onde que é É aqui embaixo? Eu não lembro se tá lá Se tá aqui embaixo Ou se tá no Se tá no Lá, 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 lá Lá em cima Tá aqui embaixo, tá Ele desligou o disjuntor Eu espero que você não tenha descido Não tá soprando aqui Galera, às vezes acontece esses bugs Na Redview, tá O fantasma fica nômade E você não sabe onde ele tá Às vezes ele tá aqui Às vezes ele subiu de novo Eu vou ter que ficar acompanhando ele com a temperatura Ó, definitivamente ele não tá aqui, galera Será que ele voltou? Mano, ele me fez de bobo, velho Aí eu vou ficar maluco na cabeça, pô Não, pior que não tá aqui não Ele saiu definitivamente daqui de cima E foi pra algum lugar aqui embaixo Será que agora ele foi pro piano E vai começar a baixar o piano? Maluco do céu Gente, eu não tô entendendo esse fantasma, mano Ele jogou duas coisas aqui Pagou o disjuntor de novo Mer não pode ser Ele ligou a luz, não ligou? Bom, tudo indica que ele tá na garagem agora Ai, meu Deus do céu Eu tenho que sair daqui e tomar o remédio, mano Caraca, ele foi lá de cima Agora ele foi pra sala de jantar Depois ele foi pra garagem, mano Não faz sentido, pô Pera que meu jogo começou a peidar Para de peidar, jogo Não faz sentido, galera Não faz sentido Ele começou a mudar, velho Não faz sentido Quer dizer, faz sentido Mas, pô Ele tá muito paciante, né? Calmou, né, meu? Calmou, me ajuda aí, pô Já tomei um outplay no começo Agora você quer me dar um outplay de novo? Não vou deixar Não vou permitir Nem que eu faça você caçar agora, mano Nem que eu faça você caçar agora Ó, só falta ele não tá aqui também Opa, temperatura baixando Abaixo de 5 Estagnou em 5 Tá, na teoria ele tá aqui Eu espero que ele se mantenha aqui Eu espero que ele se mantenha aqui Senão, lascou, mano Eu não posso correr ainda Pra agilizar o processo Tô aqui Devagar e sempre, né, guys? Nossa, já peça humildemente, galera Deixa o likezinho se você ainda não deixou Pelo meu sofrimento, tá? Bom, pelo menos eu tô com incenso aqui Qualquer coisa eu boto ele pra cheirar Qualquer coisa eu boto ele pra cheirar Não é mesmo? Pô, mais uma luz, ô, Robertinho? Deixa eu ver uma coisa rapidinho no caminhão Deixa eu ver minha sanidade Mais uma luz ele quebrou, mano Mas ele acendeu uma luz E isso aqui ainda pode ser uma merda Apagou de um tor duas vezes Mano, ele ligou a luz, gente Ele ligou a luz, mano Lá em cima não ligou? Eu não tirei foto? Ah lá, ó, interação Ele ligou a luz Mano, será que isso aqui é uma merda bugada, galera? Será que isso aqui é uma merda bugada, galera? Não pode ser não, pô Pode ser não, pode ser não Não pode ser não Não, espero que não seja, mano Ou É um mímico E ele começou a imitar Ele começou a imitar agora uma merda Aí faz sentido Pode ser um mímico Eu tenho que testar tudo de novo aqui, galera Tudo novamente Porque ele se mudou, né? Ficou se mudando A gente não sabe onde que ele tá exatamente Bom, tem dois incensos aqui Tá, tem mais um no caminhão Vamos testar Que às vezes é um mímico Você está aqui Você é velho Onde você está? Você está aqui Você é velho Onde você está? Você está aqui Você é velho Galera, tudo indica que não é um mímico Tudo indica que não é um mímico Eu acho que eu vou dar ali caçada, tá? Às vezes na caçada eu vou descobrir Se safado se vergonha aí Às vezes na caçada eu vou descobrir Se ele tiver com velocidade normal Eu vou ficar preocupado com o Mer, tá? Ele desligou o djuntor duas vezes Quebrou duas luzes já Aí eu vou comer Ah, pode ser o Onry ainda, né? Pode ser o Onry Vamos levar essa vela Pô, Onry o Mer, mano Mer Onry Não faz sentido, né? Mas de qualquer jeito Vamos se proteger antes de mais nada Deixar essa vela aqui Que eu acho que já vai dar pra ele apagar Mas eu vou pegar dois incensos aqui na minha mão Não sou maluco Não sou maluco Se for um Onry É um Onry mais maluco da cabeça que eu já vi, tá? Um Onry mais doido que eu já vi Que eu já vi, rapaziada Não é possível Espero que não seja Eu espero de coração que não seja Ó, vou fazer o seguinte Vou acender essa vela aqui e vou vazar, ó Apague a vela Apague a vela Mano, qual é a chance de isso aqui ser outro Onry? Bom, aparentemente não é Onry Você está aqui Você é velho Onde você está? Hum, não peguei a chave do carro Deixa eu lá pegar Não peguei a chave do carro Bom, eliminamos o Onry na teoria, né? Eliminamos o Onry na teoria Eu já volto lá, galera Vou pegar uma câmera de vídeo e deixar lá Para ver a Orb, tá? Claro, para a gente acompanhar a Orb Caso ele mude de novo Porém, mais por ser um Raiju também Se for um Raiju Ela vai ajudar ele a acelerar, né? A gente está com 77% de sanidade Opa! Calmou, calmou Não quero levar a céu e o tripé O tripé não aumenta a velocidade A câmera aumenta Lembrando, galera Para o Raiju aumentar a velocidade Você tem que Colocar o item ligado, tá? Se você só jogar a câmera lá Ele não vai absorver energia Então você tem que Posicionar a câmera ligada No caso, como está no tripé Ela vai ficar ligada automaticamente Se você não tivesse tripé E jogasse a câmera no chão Sem apertar o F Ela não ia funcionar Para aumentar a velocidade do Raiju, entendeu? Aí, Orb fantasma Ok Geralmente ele fica aqui no centro, tá, galera? As Orb Então sempre coloca ali Apagou outra vela Não parece mímico, tá? Não parece mímico A não ser que dê digital Então eu vou fazer o seguinte Vou lá no caminhão Vou pegar um sal E mais uma digital Um sal e mais uma digital Para ter aquela certeza Porque ele está muito estranho Parece que ele estava imitando o Mare Entendeu? No começo ele estava imitando uma coisa Depois ele imitou o Mare Porque se isso aqui for Mare É uma Mare bugada, galera Porque ele ligou a luz, sacou? Ele ligou a luz E Mare não liga a luz Não liga interruptor Não liga disjuntor Não liga nada Ela só apaga Não liga disjuntor Não liga a luz Interruptor Então ele ligou no começo E desligou logo em seguida Quebrou logo em seguida Aí você fica Pô Isso aqui é uma Mare bugada O tanto que ele apagou de disjuntor Se ele apagar mais uma vez Eu vou começar a pensar Que é uma Mare bugada, entendeu? Isso aqui ainda pode ser uma Banshee Mano Será? Esperar ele pisar no sal Rapidinho Ó, guys Não tem ultravioleta, tá? Se isso aqui for Mimico Eu desinstalo Não tem ultravioleta Ultravioleta Cadê minha Spirit Box? Você está aqui Você é velho Você está aqui Tentar não deixar ele colidir comigo Pra eu não perder sanidade, tá? Quando ele colide Você perde 10% E quando um Oni colide com você Você perde 20% Então Banshee? Banshee é você? Calma só um minutinho Calma só um minutinho Você veio até aqui Você veio andando, né? Mas espera só um minutinho Banshee Quer dizer Não sei o que você é Banshee Mare, tá? Mare-chi Pode ser uma Mare-chi, hein? Já vi uma Mare-chi Já vimos uma Mare-chi Se esse sensor de movimento apitar Quer dizer que é uma Banshee me seguindo, tá? Eu gostaria muito que fosse, tá? Confesso que eu gostaria que fosse Seria muito fácil Entregaria a Paçoca E agilizaria o meu lado Porém, eu acho que ele não vai dar o ar da graça, não Bom, cheguei um pouquinho mais perto do... Dele, né? Se passar aqui Ele ligou ali Porém, ele tinha dado a aparição Ele me seguiu até aqui Então ele podia ter dado interação aqui normalmente, tá? Eu acho que isso aqui não é uma Banshee Pô, pior que se for em Urei, né, mano? Como é que eu vou descobrir? Guys, acho que eu vou dar ali caçada, hein? Já vou até desligar a lanterna aqui Vou dar ali caçada, viu? Do jeito que tá indo aqui Não sei, não Pai, não tem o incenso aqui? Jonotengo é incenso? Pô, mas ainda assim, galera Se for Banshee Eu vou levar esse Crucis aqui comigo, tá? Porque se ela nascer no meu pé Eu tô lascado, mané Se ela nascer no meu pé Eu tô lascado Magicamente nascer no meu pé Estou lascado Três incensos vai ser suficiente Eu tenho... Não, cadê o outro? Eu tenho um aqui na minha mão Vai Mano, desligou o diuntor de novo, gente De novo Ela desligou o diuntor, mano Cara, isso aqui tá a cara do Mer, véi Pô, tá a cara do Mer Mas ela ligou uma luz Mer não pode acender a luz Eu já vi gente falando que Pegou o Mer fazendo... Tá Agora se isso aqui for Mer Tá quebrado Ela mesma ligou o diuntor, mano Ela mesma ligou o diuntor de novo Isso aqui não pode ser Mer, não Desligou três vezes o diuntor E agora ela acendeu Caraca, se isso aqui for Mer A gente processa o faz E eu vou dar ele caçada Cansei de esperar a bondade desse mano aí Só que me faltava ser um Yurei Pô, aí vai ser demorado pra descobrir ele, tá? Vamos torcer pra ser um Revenant Que a gente vai descobrir rapidinho 67% de sanidade Eu não sei onde eu coloquei outro incenso Possivelmente tá em cima Empeça, purifique Pô, eu acho que eu vou deixar a missão de impeça pra lá, viu? Eu vou dar ele caçada agora Se bem que eu vou perder bastante sanidade usando a boneca Então pode ser que eu consiga fazer ela caçar depois Bom, tem um Crucis aqui, né? Eu coloquei caso seja uma Banshee Se ela conseguir caçar no meu pé ali Era uma Banshee mesmo, tá? Então vamos dar ele caçada Guys, torce pra ser Revenant Que a gente vai descobrir fácil Revenant ou Haiju Ó, tá jogando lá Não tá jogando aqui Quer dizer que ela não tá aqui Quer dizer que não é uma Banshee Ô, louco Graças a Deus, galera É um Revenant Nunca fiquei tão feliz Em pegar um Revenant Guys, agora a gente vai fazer o seguinte Vamos colocar... Sai pra lá, fedido Sai pra lá, botei você pra cheirar Botei você pra cheirar Você não pode caçar Nos próximos 1 minuto e meio Para de graça Você não é maluco ainda Guys, vamos deixar aqui Vamos deixar aqui Vamos se esconder, tá? Vamos se esconder Esperar ele caçar com o Crucis A sanidade já baixou Já tá abaixo de 25 Falta só em peça Já pegamos o osso Pegamos tudo 3 estrelas Pra dar um baita de um GG Eu só espero que funcione, tá? Ah, mas você usou o item Não era pra ser caçada Assombrada? Era Porém Não tava... O Fasel tava ignorando isso Qualquer Crucis Tava protegendo E pode caçar daqui, tá? Calma aí, guys Pagou o disjuntor de novo, cara Heavenmare Ele tá lá Ele tá lá, ele tá lá Ele tá lá, ele tá lá Por favor Por favor Dê certo Ai, graças a Deus, rapaziada Vamos embora Caraca, mano O Revenant mais maluco da cabeça Que eu já vi, véi Para com isso, maluco Que isso, gente Nossa senhora O Revenant não era tão maluco da cabeça assim Caraca Bom, fizemos um GG Foi uma partida baita difícil, tá? Ele ficou se mudando Caraca Trabalha nas mudanças das casas de Bahia, meu mano Qual foi? Entregou a paçoca na caçada Se você estivesse perguntando por que que era um Revenant Porque quando ele não tava me vendo Ele tava lento A passada dele tava lenta E quando ele me viu, ele acelerou É assim que você indica um Revenant, tá? E vamos embora Entregar o relatório pro chefinho Depois da primeira derrota Vergonhosa Pelo menos agora A gente descobriu um Revenant certeiro Qual foi, guys? Pelo amor de Deus Opa, sal negro Beleza, galera Como eu disse pra vocês O multiplicador tava 7 ponto alguma coisa Então por isso que a gente ganhou 3.184 Beleza A gente recuperou A grana que a gente perdeu E é o seguinte Aqui eu vou mostrar pra vocês A personalizada, tá? Aqui Em jogador Você vai mexer só em uma coisa Você vai tirar a corrida Tava ligado Você bota desligado Ok Fantasma Você vem aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa do... Ah, você coloca Antes de mais nada Você coloca o preset de pesadelo, tá? Então eu vou fazer de novo Preset de pesadelo Vai pra 4 vezes, né? Vem aqui Desliga a corrida Vem em fantasma Não mexe nada aqui, ó Não mexe nada aqui Não mexe nada Período de imunidade Que é o tempo que ele leva Pra começar uma caçada Bota 1 segundo Dá tempo de você reagir ainda Obter evidência 1 Já vai pra 7.45 É literalmente isso que eu faço, tá? Dá pra aumentar mais ainda Se você fizer o seguinte, ó É, chance de dar impressão Você abaixa pra 75 Duração da impressão Você bota 90 Vai pra 7.50 Não vale a pena Na verdade É o que eu faço Acabei de lembrar É o que eu faço Eu boto 75% Boto duração da impressão 90 Vai pra 7.50, né? Porém, eu venho aqui, ó E monitor de sanidade Deixo ligado Ele abaixa 0.05 E fica desse jeito Salva aqui Você tem 7.45 vezes mais Recompensa de dinheiro E XP Aplica E seja feliz Lembrando Se você for iniciante Não adianta Não vai servir pra você Vai ser muito tryhard A não ser que você esteja Com alguém experiente Jogando Do seu lado E é isso, galera Pra esse vídeo foi isso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar aquele like Comentar e se inscrever Se ainda não é inscrito É inscrita Me ajude aí Compartilhe com seus amigos Pra eu alcançar a meta De 20 mil inscritos Tamo junto Espero que vocês tenham gostado De coração E até a próxima caçada Até o próximo vídeo Barra live Falou Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON